Eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente. Que cada criança, que cada mulher, que cada adolescente, que cada homem, possam todo dia tomar café. O Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea no mundo. No destino, sem curso superior e aos 77 anos de idade, Luiz Inácio Lula da Silva se tornou o primeiro presidente eleito democraticamente para governar o país pela terceira vez. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil. Ele conquistou mais de 60 milhões de votos nas últimas eleições e derrotou o então com o presidente Jair Bolsonaro. Foi a maior votação dada a um presidente e representou quase 51% do eleitorado brasileiro. Lula nasceu em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Aos sete anos foi para São Paulo com a mãe, dona Lindu e os irmãos, em um caminhão pau-de-arara. Em São Paulo, se formou o torneiro mecânico, perdeu um dedo trabalhando, o que mais tarde se tornou uma marca registrada. Eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, ele liderou greves para enfraquecer a ditadura. Nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Foi preso, perdeu a mãe. Em 1980, fundou o PT. Seis anos depois, se tornou o deputado federal mais votado do país. Ele participou da Assembleia Constituinte. Em 1989, disputou a presidência da República pela primeira vez. Perdeu no segundo turno para Fernando Collor. Nas eleições seguintes, em 1994 e 98, foi derrotado pelo tucano Fernando Henrique Cardoso. Já em 2002, Lula foi eleito presidente pela primeira vez. Em uma carta aberta ao povo brasileiro, se comprometeu com a responsabilidade fiscal, além das mudanças econômicas e políticas. Durante a diplomação no TSE, chorou ao dizer que aquele era o primeiro diploma da vida. No seu governo, medidas de combate à pobreza. Ele criou o Bolsa Família. Mas em 2005, o escândalo do Mensalão, compra de apoio político no Congresso, impôs dificuldades e a popularidade de Lula despencou em 30%. Mesmo assim, com a ajuda do ProUni e valorização do salário mínimo, derrotou Geraldo Alckmin nas eleições de 2006 e conseguiu se reeleger. No segundo mandato, focou em programas de infraestrutura e lançou o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, coordenado pela então ministra Dilma Rousseff. Em 2008, Lula classificou a crise econômica internacional como Marolinha e lançou o programa de construção de casas populares, o Minha Casa Minha Vida, também coordenado por Dilma, eleita e reeleita presidente da República em 2010 e 2014. Em 2011, Lula foi diagnosticado com câncer na laringe e se afastou por um tempo. Em 2015, quando foi revelado o esquema de corrupção na Petrobras, Lula passaria por momentos difíceis. A Lava Jato mirou nos aliados. O povo foi às ruas pedir o impeachment de Dilma. Amigos foram presos. E Lula seria o próximo. O ex-juiz federal Sérgio Moro condenou a nove anos e seis meses de prisão depois de ser acusado de receber da empreiteira OAS um apartamento no Guarujá em troca de contratos com a Petrobras. Em 2018, quando era pré-candidato à presidência da República, teve a prisão decretada. Foram 580 dias presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Quando houve outra reviravolta, o STF decidiu em novembro de 2019 que prisão em segunda instância antes do trânsito em julgado é inconstitucional. Lula saiu da cadeia no dia 8 de novembro de 2019, cercado por apoiadores. E ao lado da namorada, com quem se casou em 2022, a socióloga e militante petista Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Meses depois, o STF também entendeu que Lula não poderia ter sido julgado pela vara de Curitiba e Sérgio Moro foi declarado parcial. As condenações foram anuladas e os casos arquivados por prescrição. Em julho deste ano, o PT anunciou a candidatura de Lula, tendo o ex-rival político Geraldo Alckmin como vice. Mesmo com rejeição durante toda a corrida presidencial, Lula se manteve à frente de Bolsonaro nas pesquisas de opinião. A rejeição do até então presidente Bolsonaro ajudou Lula, principalmente por causa da condução da pandemia em 2020, além da crise econômica, denúncias de corrupção no Ministério da Educação e a tentativa de gerar desconfiança sobre as urnas eletrônicas e o resultado das eleições. Protestos ilegais bloquearam rodovias em todo o país. Lula foi diplomado no dia 12, quando chorou de novo. Celebrou a vitória da democracia em meio a ameaças e fake news. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado-se por não ter diploma universitário por diploma.